Fala pessoal, realmente foi um final emocionante para nós, a nossa parceria terminou aqui no Finals, a gente teve uma história muito legal juntas, por isso foi essa emoção nossa, minha, do Cubot, do nosso time, chorando, eu acho que isso representa o tão perto que a gente chegou com amizade, tantas coisas, sendo o número um do mundo, o título de Wimbledon, tudo cai naquele momento, a gente, assim, é realmente muito emocionante terminar dessa maneira, não são todos os times que terminam e chegam a ficar tão próximos, uma vida junta, quatro anos, inúmeras conquistas e a gente teve um alvo muito grande de poder terminar aqui no Finals, a gente conseguiu terminar para variar no match tiebreak, quem acompanha a gente sabe o sofrimento que é, então assim, foi muita coisa junto ao mesmo tempo. Eu agradeço aí a todo mundo que sempre nos apoiou, ao time Melo Cubot, é realmente muito especial, o Cubot sempre agradece o carinho que as pessoas têm com ele quando ele foi no Brasil jogar o Rio Open, cada um tem que seguir o seu caminho agora, a amizade fica para sempre, mas muito obrigado, eu por mim, falando por ele, por esse momento e por todo o apoio e a torcida que vocês tiveram durante esse tempo todo.